O que será de você, que sem como nem porquê, deu um fim no nosso caso, me dá pena ver você. Tão perdida, tão sem rumo, tão ausente de você. O que será de você, tão sem mim, mal amada desse jeito? Nem parece aquele alguém, que dormia em meu peito. Vejo que o seu novo amor, não te cuida como eu. O que será de você, sem nós dois? E eu vivendo tão sozinho, porque é que você foi confundir o seu caminho? A verdade é que você, nem me parece mais com você. E o que é que você fez de você? Você vive fugindo de você, pra você se encontrar de novo em luz. Vem buscar passeio. Vem buscar passeio. Vem buscar passeio. E o que será de você, sem nós dois? E eu vivendo tão sozinho, porque é que você foi confundir o seu caminho? A verdade é que você, nem me parece mais com você. E o que é que você fez de você? E o que é que você fez de você? Vem buscar você em mim. E o que é que você fez de você? E o que é que você fez de você? Obrigado.